Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 4. Bons estudos! Meu amigo, você sabe de que país vem essa camiseta que você está usando? Eu acho que é dos Estados Unidos. Japão. Você sabe de que país vem essa pasta aí que você está usando? Eu acredito que da Itália. A senhorita sabe de que país vem essa jaqueta? Eu comprei em Miami. Você sabe de onde vem esse lenço que você está usando aí no seu pescoço? Olha, eu acho que ele é indiano. Se por um lado cresce a cada dia o número de produtos importados que chegam ao nosso país, por outro, também é cada vez maior o espaço conquistado pelos exportadores brasileiros em todo o mundo. Com esse forte crescimento do comércio internacional, fica cada vez mais importante a normalização dos ensaios de materiais. Independente da origem do produto, os testes pelos quais ele passou em seu país devem poder ser repetidos em qualquer outro lugar, seguindo as mesmas condições. Por isso, nessa teleaula, você vai conhecer algumas entidades por todo o mundo que se ocupam das normas adotadas pelos laboratórios de ensaio. E agora não saia daí, porque a nossa teleaula está começando! Oi, Ananias! Oi, Wilson! Trouxe o resultado do ensaio do eixo que eu pedi para ser ensaiado? Trouxe, sim. E aqui está o gráfico que o pessoal fez a partir do ensaio realizado. Oh, que beleza, viu? Eu estava precisando disso aqui para acabar a encomenda de um cliente, viu? Desculpa perguntar, Ananias, mas esses ensaios que o pessoal faz, eles são mesmo confiáveis? Claro que são! Olha, o ensaio feito no próprio material, ele é muito importante porque ele tenta simular as condições reais de funcionamento. Só que na prática, nem sempre esse tipo de ensaio pode ser feito. E além disso, os resultados conseguidos só servem para esse produto. E então, como é que faz, Ananias? Bom, para determinar as propriedades dos materiais, independente de onde eles vão ser utilizados, é que a gente precisa fazer os corpos de prova. E esses corpos de prova são feitos de qualquer jeito? Não, porque os resultados dos ensaios vão variar de acordo com o formato do corpo de prova e com o ensaio escolhido. Veja que no ensaio de tração deste corpo de prova de aço, o alongamento é uma medida da sua ductilidade, quer dizer, mostra o quanto o material é plástico. E o alongamento de um material é sempre o mesmo, Ananias? Não, ele depende do comprimento do corpo de prova, do seu formato, da velocidade de aplicação de carga e das imprecisões do método de análise dos resultados do ensaio. Bom, isso quer dizer que os ensaios possuem no próprio método alguns fatores de erro. E isso a gente vai ter que tomar cuidado, hein? Ah, é? Que cuidado é esse, Edgar? Na fase de projetos das estruturas, a gente incorpora um valor chamado coeficiente de segurança. E o que é que ele faz? Ele leva em conta os vários tipos de incerteza que podem interferir em toda a estrutura. Tá aí, Edgar, gostei. Assim o nosso kart vai ficar mais seguro ainda. O que você acha da gente encomendar logo esse ensaio de tração para o material do novo chassi do nosso kart, hein? Ah, é, vamos lá. Mas a gente não pode esquecer de incorporar as normas técnicas voltadas para o ensaio de tração, hein? Quando os ensaios mecânicos são realizados, as normas mais utilizadas são aquelas que tratam da especificação dos materiais e do método de ensaio. Já sei, é que o método determina a forma correta de fazer um ensaio mecânico. É muito importante que o ensaio mecânico siga a norma. Esse carro importado aqui, por exemplo, se aqui no Brasil o fabricante de autopeças fizeram os ensaios dos materiais seguindo o mesmo método utilizado no país onde o carro foi fabricado, ele vai obter resultados muito semelhantes. As normas técnicas utilizadas pelos laboratórios de ensaios são definidas por importantes associações espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil, existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nos Estados Unidos, existem diversas entidades. A American Society for Testing Materials, a American Society of Mechanical Engineers e a Society of Automotive Engineers. Na Alemanha, o Deutsches Institut für Normung. Na Inglaterra, o British Standards Institution. Na América Latina, a Comissão Panamericana de Normas Técnicas. E finalmente, a International Organization for Standardization, que é uma entidade internacional com sede na Suíça. Pelo jeito, o mundo inteiro se preocupa com as normas que orientam os ensaios, né Silvão? É, é verdade, Caio. É por isso que esse ensaio de tração que nós vamos realizar aqui agora pode ser reproduzido em qualquer país. Tá legal. Mas antes, eu queria conhecer o equipamento para o ensaio de tração. Bom, em geral, o ensaio de tração é feito aqui nesse equipamento, a máquina universal. Por que ela tem esse nome, hein? Porque ela pode realizar vários tipos de ensaios. Quer ver uma coisa? O corpo de prova está aqui preso nessa máquina, pelas extremidades, certo? Certo. Ele vai receber uma força axial que faz com que ele aumente de tamanho. Observa só. Caramba! Ela deve fazer uma tremenda força, hein? É, e faz mesmo. A representação dessa força é feita por este registrador gráfico da máquina, que traça o diagrama de força e deformação enquanto o ensaio está sendo realizado. A máquina de tração é hidráulica, quer dizer, é movida pela pressão de óleo e está ligada a um dinamômetro que mede a força aplicada nos corpos de prova. E esse aqui é um corpo de prova? É um dos diversos tipos possíveis. Como assim? É que os corpos de prova utilizados nos ensaios de tração têm dimensões e formas definidas de acordo com uma norma e com a capacidade da máquina de ensaio. E não existe um tipo mais comum? Existe, sim. Justamente esse que você está segurando é um dos tipos mais comuns, com seção circular. E este aqui também, com seção retangular. E qual é a diferença? Bom, isso depende da forma e do tamanho do produto acabado do qual foram retirados. Repare nesse trecho central mais fino. Ele é chamado de parte útil do corpo de prova. E para que ele serve? É aqui que são feitas as medidas das propriedades mecânicas do material. Mas as medidas das propriedades mecânicas do material não é tudo que a gente precisa saber? É sim, mas como é que você vai prender o corpo de prova na máquina universal? Boa pergunta, Edgar. Como é que prende, hein? Bom, por essas extremidades aqui, chamadas cabeças. Elas servem para fixar o corpo de prova na máquina, de modo que a força de tração seja axial. E pelo que eu estou vendo aqui, as cabeças devem ter seção maior do que a parte útil, né? Exatamente, mas isso é feito para que a ruptura do corpo de prova não se dê nas cabeças. Agora, tanto as formas quanto as dimensões das cabeças dos corpos de prova vão depender do tipo de fixação que é feita na máquina de ensaio. A fixação pode ser feita por cunha, por rosca e por flange. Nossa, mas tem cabeça de tudo quanto é tipo. É cada uma para um tipo de necessidade, né? Caio, é que os corpos de prova foram pensados para garantir os melhores resultados. Ué, como assim? Olha aqui, repare que entre as cabeças do corpo de prova e a parte útil, existe o raio de concordância. Para que eles servem? O raio de concordância serve para evitar que a ruptura se dê fora da parte útil do corpo de prova. Ah, legal. E Caio, existe alguma norma para cada parte do corpo de prova ou cada um faz como quer? Não, é tudo normatizado. A partir de um acordo internacional ficou resolvido que, sempre que possível, um corpo de prova deve ter 10 milímetros de diâmetro e 50 milímetros de comprimento inicial. Mas sempre dá para tirar um corpo de prova desse tipo, Silva? Não. Por isso, quando não for possível, o que se deve fazer é adotar um corpo de prova com dimensões proporcionais a essas. Agora, uma coisa que eu queria entender. Como são feitos os corpos de prova? Olha, os corpos de prova de seção retangular normalmente são retirados de placas, chapas ou lâminas. E o acabamento do corpo de prova é normalizado? Olha, a norma brasileira especifica apenas que os corpos de prova devem ter bom acabamento superficial e ausência de trinca. Só isso? Só isso. Por isso, as dimensões e as tolerâncias de usinagem seguem as normas internacionais. Isso até que surja uma norma brasileira correspondente. E se você quiser mais informações sobre corpos de prova, o melhor é consultar as normas técnicas específicas. E consultando a norma técnica específica, Edgar, até mesmo na hora de ensaiar uma peça soldada no kart, a gente vai conseguir os resultados corretos. E aí, mesmo com sobra, ninguém segura a nossa máquina. Mas para isso, é importante tirar um corpo de prova corretamente. Eu sei como tirar um corpo de prova, Edgar. Ah, então como é que é essa bichona? Nos materiais soldados, como essas chapas aqui, por exemplo, é possível tirar corpos de prova com a solda no meio ou no sentido longitudinal. Só que, em geral, os ensaios de corpos de prova soldados determinam apenas o limite de resistência à tração. Quer ver por quê? Ó. É que, no ensaio de tração de um corpo de prova com solda, estão recebendo atenção, ao mesmo tempo, dois materiais de propriedades diferentes. É verdade. Um é o metal de base e o outro é o metal de solda. E os valores conseguidos no ensaio não representam as propriedades de nenhum dos dois materiais, uma vez que umas são afetadas pelas outras. Apesar do limite de resistência à tração também ser afetado por esta interação, ele é determinado, mesmo assim, para finalidades práticas. Agora eu queria saber como é feita a preparação do corpo de prova para o ensaio de tração. Bom, a primeira coisa a fazer, ó Caio, é identificar o material do corpo de prova, uma vez que ele tanto pode ser obtido da matéria-prima quanto de partes específicas do produto acabado. Muito bem. Depois é medir o diâmetro em dois pontos da parte útil do corpo de prova, tá? E tirar a média. Então vamos lá. Assim e assim. E depois, então, é só arriscar as divisões de 5 em 5 milímetros. Ah, tá legal. Bom, então enquanto a gente termina aqui de fazer a preparação do corpo de prova para o ensaio de tração, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que existem normas técnicas que garantem que os resultados de um ensaio sejam reproduzidos em qualquer parte do mundo. Aprendeu também que o ensaio de tração é geralmente realizado na máquina universal e que os ensaios se utilizam de corpos de prova. A próxima teleaula é a última dessa série sobre ensaio de tração. Por isso mesmo, aproveite e pratique os exercícios propostos no seu livro. Eles vão ajudar você a fixar melhor as coisas que você aprendeu aqui. Então, até a próxima teleaula. Tchau. 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação 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 do Sistema Fies